Hahahaha Nossa Opa Oi galera Se você está querendo aquele seu mangá Canecas ou action figures com aquela promoção Marota e frete grátis Então dá uma olhada no link aqui nos comentários do vídeo Vai lá, dá uma olhadinha Música Música Surpresa Gohan é atacado pelo impiedoso Frisa Música 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 O que? Mas que idiota! Isso aconteceu porque ele estava prestando atenção àquele Namekusei de... Spoiler do mangá? Tu ouviu como são... que eu busquei lá de spoiler? Esse é o Zinho e os outros. São tolerantes demais para o meu posto. Eu acho muito tolerante. Jesus, pera-da. Oh, me disculpe. É que o meu poder é muito grande. E não consigo controlá-lo direito. Eu vou ter que voltar. Eu perdi a fala do Frieza. Todinha. Inteira. Para ficar fofocando. E tu sabe que eu vou me spoiler do mesmo jeito, Toch? O que? Mas que idiota! Isso aconteceu porque ele estava prestando atenção àquele Namekusei de... ство de família. Não é meu negócio? Pelo menos Division, tem que descer de me cheque do ring mean. Comp cattle. Repetindo Ave Maria Cris e sua utilização de Viola, Coriri! O Senhor era o quê? Ainda tem forças para continuar me atacando? Ai, deu só uma rabada Caralho, passou uma rabada E agora me diga, rapaz, como se sente? Caralho Fique calmo, Yantia Calma, não se precipite Como é que eu posso ficar calmo? Neste momento, Goku, Kuririn e os outros não tem certeza de vencer o inimigo que é praticamente invencível Agora estão lutando e se arriscando Uma parte do Yantia não ter sido revivido é triste porque daí, tipo, seria ele no topo da cabeça do Frizz agora Não, Kuririn Enquanto estou aqui, neste lugar e sem poder ajudá-los Eu também quero ir lutar com eles, Yantia Mas, mas eu acho que é inútil nos precipitarmos Você tem certeza que Goku e Piccolo não estão com problemas? Por enquanto, a única coisa que podemos fazer é continuar treinando Conseguimos pontos prejudicados Se acaso chegarmos a lutar em Namekusei Até começar a gostar dele É isso aí Goku, eu avisei várias vezes para não se aproximar de Frieza Ele possui um poder assombroso capaz de destruir totalmente o universo Senhor, Karu, um O que vocês querem? Não vão continuar treinando? O que está acontecendo? Me parece bem preocupado Está tão pálido, o senhor está bem? Rauza é o melhor Bem, bem, o meu rosto Sempre foi pálido Não, não me diga que aconteceu alguma coisa ruim em Namekusei, mestre Então, sabe um amigo careca de vocês? Ou quem sabe, Piccolo? Ai, eu não aguento mais Eu já estou cansada Eu quero uma cama, um banho quente Também quero comer uma torta de morango gigante Mimada 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 Eu queria ser uma nuvem Mimada Mimada E vai ficar tudo bem Vai acabar tudo bem Vai Tá Tudo bem Como se atreve a desafiar o meu poder Chegou o meu fim Que tristeza Morrer nas mãos de Frieza Era para ser uma cena triste Eu estou aqui fazendo piada O fim de curirim está ficando muito fraco Rapazes, resistam mais um pouco Até que os meus ferimentos estejam curados Por favor Homem que se cura devagar Então, já se cansou? Caralho Curirim Você é o próximo Ah, que velocidade Pobrezinho Pretendi ajudá-lo Não adianta Logo estará morto Por que não se preocupa Você mesmo Em vez desse bicho Bom, não importa Se não o fizer Mesmo que sejam Dameguzeidin Que sejam Terlaki Ou que sejam Sayajin Seu destino será a morte Chega Chega Caceta Caceta Eu não posso estar na empresa Caralho Caralho O poder desse garotinho Está aumentando Daqui a pouco